50 anos depois da morte de Amilcar Cabral, a RTP África foi saber se o respeito pelos direitos humanos, uma das causas que o líder independentista mais defendia, evoluiu ou sofreu retrocessos na Guiné-Bissau. E quem se move no campo da defesa dos direitos humanos aponta para o retrocesso. Assassinado a 20 de janeiro de 1973, Amilcar Cabral defendia em várias ocasiões ser um combatente que lutava pelos direitos fundamentais das populações da Guiné-Cape Verde, assim como de toda a humanidade. 50 anos depois, o professor universitário considera triste a evolução dos direitos humanos na Guiné-Bissau. Amilcar Cabral e seus companheiros sempre militou pela dignidade humana. Eu diria hoje que esse sonho de Amilcar Cabral está por se realizar, ainda não é uma realidade. Embora muita coisa foi feita, mas muita coisa, o caminho ainda é longo. Para a antiga diretora da Polícia Judiciária guiniense, a Guiné-Bissau tem evoluído em termos legislativos, mas na prática está aquém das expectativas. Seres de legislações foram realmente criadas, que é para adequar às exigências das convenções. Mas, infelizmente, estamos aquém. Para, efetivamente, houver uma evolução em termos de direitos humanos, a Guiné-Bissau tem que apostar naquilo que foi a aposta da Amilcar Cabral, na educação. O presidente da Liga Guiniense dos Direitos Humanos lamentou o fato da classe política guiniense não ter conseguido incorporar o legado de Amilcar Cabral na defesa das liberdades fundamentais dos cidadãos. A Guiné-Bissau hoje registra retrocessos enormes em termos de promoção e proteção dos direitos humanos. Até aquilo que nós pensávamos que já eram conquistas do povo guiniense, hoje estão todos ameaçados. Os ativistas apontaram soluções para alcançar o progresso defendido por Cabral. Quando temos dirigentes desinteressados com a causa nacional, com a causa do povo, é porque o povo é que deixa fazer. Então, o povo tem que ganhar a consciência que ele deve ser o mestre do seu destino. Cumprindo as normas, nós estamos a cumprir com os direitos humanos. E respeitando as leis, nós estamos a respeitar a dignidade humana. Vamos fazer o que o Amilcar Cabral dizia. A nossa luta é uma luta para ter pão, para ter terra, mas livremente. É também uma luta para mostrar à face do mundo que somos gente com dignidade. 50 anos depois, os guiniense ainda continuam por cumprir os ideais de Amilcar Cabral. As conquistas alcançadas com Cabral no que diz respeito à valorização da mulher guiniense na sociedade também fracassaram, apesar de constituírem 52% da população. A representatividade das mulheres guiniense nos cargos de decisão está também aquém das expectativas. Comparativamente, a época da luta para a libertação, a posição da mulher guiniense nos lugares de decisão diminuiu. Amilcar Cabral dava 40% de cota à participação das mulheres. 50 anos depois, a luta é pela efetivação da lei da paridade, que dá 36% às mulheres para cargos elegíveis. Num desabafo, Silvira Tavares, da Plataforma Política das Mulheres, considera lastimável a situação. Hoje em dia, estamos a viver um retrocesso, por simples razões, porque até hoje a única conclusão que se possa chegar é que os homens não estão preparados para partilhar os poderes com as mulheres. Maimuna Silá, advogada e deputada nascida há 36 anos em Bissau, afirmou que há muitos retrocessos nos ganhos, tendo adiantado que a mulher não está no devido lugar. Houve uma evolução negativa, ou seja, as mulheres perderam muito, houve ganhos, mas também, no geral, creio que houve um retrocesso muito grande quanto à participação das mulheres. As causas para o afastamento das mulheres são diversas e pouco convincentes. As mulheres não têm capacidade financeira, as mulheres não têm capacidade econômica, elas não estão sujeitos a perder votos em detrimento de outros partidos. É preciso que a mulher faça um esforço de poder afirmar-se politicamente, porque a política pode ter repercussões em diferentes setores. Maimuna Silá pede maior engajamento na elaboração de políticas públicas sensíveis ao gênero. Claramente, o maior engajamento foi para a parte do Estado, para colocar a mulher no seu devido lugar, para que ela possa claramente fazer parte, enquanto o leque de pessoas que são importantes para a edificação de uma sociedade justa, devem sim ser chamadas a participar nas tomadas de decisão. O atual governo é constituído por 34 membros, entre ministros e secretários de Estado, dos quais 8 mulheres. A partir de agora, e enquanto o mausoleu da Amura, em Bissau, não for transformado no Museu Nacional, o local será reservado ao Estado, ponto final aos atos de homenagem singulares ou político-partidários a todos os 20 de janeiro. São palavras do presidente guiniense, o Maru Sissoko Embaló, que falou dos trabalhos de transformar o local no Museu Nacional e apelou para que a data seja encarada também como um dia de reflexão. Após a deposição de coroa de flores no mausoleu Amílcar Cabral, o Presidente da República avisou que este é o último ano que os partidos políticos fizeram rumaria na campa de Amílcar Cabral. O Maru Sissoko Embaló ordenou que dora avante, o dia 20 de janeiro passará a ser um ato de Estado. Já está do meu. A partir da hoje, enquanto Presidente da República e Comandante Supremo de Forças Armadas, é um ato reservado unicamente para o Estado. De corte-lo e caba que tudo parte. Porque hoje é tudo partido por mim. Porque se pede a cena fácil, mandemos na vida. Perra se tem direito. E tudo partido legalizado e partido na República e na visada. Para não evitar bagunçada, a partir da hoje, é um ato meramente de soldado do Estado. A imprensa, o chefe do Estado, avançou que o momento deve ser também de reflexão sobre o Estado da Nação, 50 anos depois do assassinato de Amílcar Cabral. Nós vamos comemorar 50 anos de independência. Se viramos para trás, perguntarmos o que é que fizemos, de bom ou de mal, balança, pesa, é mais mal é o que nós fizemos uns aos outros. Matar uns aos outros, não. Eu não posso falar da luta da libertação. Eu tinha um ano. Afiançou que a geração a que pertence deve primar pela paz e concórdia nacional. Paz e geração do desenvolvimento. Eu penso, isso que eu estou a fazer. E, felizmente, eu penso que o Cabral também sonhava com ver Guiné-Bissau, uma nação, como uma nação que deve ser respeitada. E hoje, reposicionei a Guiné-Bissau no concerto das nações. Quer sim ou não, a Guiné-Bissau hoje não se procura pela bússola. Amílcar Cabral foi assassinado a 20 de janeiro de 1973, em Conacri, no auge da luta pela independência. O líder do PAIGC, o partido criado por Cabral, Domingos Simões Pereira, diz que falta a Guiné-Bissau dar conta daquilo que representou Amílcar Cabral, assassinado há 50 anos em Conacri. após depositar uma coroa de flores no mausoleu a Cabral e sobre a ausência de eventos organizados pelo governo para assinalar estes 50 anos do assassinato do líder histórico, Domingos Simões Pereira disse nem valer a pena dedicar tempo a isso. Para o líder do PAIGC, os verdadeiros guineenses, os que sentem e vivem o orgulho da libertação, o sonho de desenvolver uma pátria livre e soberana, esses saberão encontrar mecanismos para acompanhar a memória de Cabral. Eu penso que hoje a África e a humanidade dão conta da perda que representou o desaparecimento prematuro de Amílcar Cabral. Acho que falta a Guiné dar conta daquilo que de facto representou e todos juntos sermos capazes não só de resgatar a sua memória, projetar aquilo que ele sonhou para a nossa sociedade e fazermos jus à sua convicção de que seríamos capazes de o acompanhar. E a acompanhar o líder do PAIGC esteve a filha mais nova de Amílcar Cabral que lembrou o pai como um visionário e um ser excepcional. Indira Cabral considerou uma data muito simbólica esta e importante, questionada sobre se Amílcar Cabral e os seus ideais foram esquecidos, Indira Cabral disse que só pelas pessoas que não se sentem africanas nem guineenses. Ela tinha seis anos de idade quando percebeu que o pai tinha morrido. em Portugal Eu penso que hoje a África e a humanidade dão conta da perda que representou o desaparecimento do prematuro Arâmica Cabral. Acho que falta a Guiné dar conta daquilo que de facto representou e todos juntos sermos capazes não só de resgatar sua memória, projetar aquilo que ele sonhou para a nossa sociedade e fazermos jus à sua convicção de que seríamos capazes de o acompanhar. É um ser excepcional. Foi esquecida pelas pessoas que eu acho que não se sentem africanos nem guinenses. Infelizmente os há, mas tenho fé e vejo que os guerreiros guinenses não esqueçam. Não esqueceram a memória dele. Quando trouxeram um corpo que o meu primo me levou para ir ver quando estava passando na avenida, foi aí que eu tinha seis anos, foi aí que eu senti e percebi-me que afinal o meu pai tinha morrido. Que influências teve o pensamento de Cabral na sociedade guinense? O sociólogo e investigador João José Uco Monteiro fala do legado não honrado de Cabral. João José Uco Monteiro não tem dúvidas, 50 anos depois do assassinato da América de Cabral, o projeto global ficou por cumprir. Cabral não concebia a independência dessa maneira. Ele tinha um projeto, ele tinha uma ideia, ele tinha um sonho de ver a Guiné-Bissau uma sociedade efetivamente com soberania, mas também uma sociedade próspera. O que é que significa a prosperidade? Mais escolas, escolas de qualidade e acesso à escola para toda a gente, nomeadamente aquelas em idade escolar, mas também de adultos. Mais saúde, o desenvolvimento da agricultura e do mundo rural. Como sociólogo e investigador, o Comonteiro tem abordado muito esta temática e insiste em sublinhar que, a determinada altura, a unidade entre os guineenses, que foi um importante elemento mobilizador durante a luta pela independência, desmoronou-se e do interesse coletivo passou-se ao culto do individualismo. Progressivamente estamos cada vez mais fragmentados, cada um a recorrer a referências identitárias, a tal raça, a tal religião, tal não sei quanto, etc. Em vez de termos consciência de que somos todos poucos para desenvolver este país e que a necessidade, a unidade devia ser o lema de todos. Enquanto que, noutras paragens, o pensamento de Amílcar Cabral é cada vez mais alvo de interesses académicos dos jovens investigadores, para o sociólogo guineense, este interesse não se verifica a nível nacional, pois considera que os jovens guineenses mostram-se menos sensibilizados aos ideais do líder independentista. A nível da educação, fala-se menos de Amílcar Cabral do que no passado. Os jovens estão menos expostos a essas ideias, menos sensibilizados. O pensamento de Amílcar Cabral é um pensamento bastante moderno, progressista, e que tem muita importância até no aspecto da governação. O investigador defende que, no que diz respeito à emancipação da mulher guineense, Cabral estava muito à frente do seu tempo e sempre definiu bem a importância da mulher numa sociedade que ele queria que fosse sempre progressista. Ele falava mesmo da emancipação, ou seja, a extensão da mulher na sociedade sem que ela seja estigmatizada pela sua condição de mulher. Mulher-mãe, mulher em casa, mulher subalternizada ao homem, etc. Ensinou-nos que a mulher era igual ao homem, graças a Amílcar Cabral, graças ao conceito que ele tem da independência, aquilo que ele queria para a Guiné, e, enfim, era um grande homem. De um ponto de vista geral, Monteiro acredita que, volvidos 50 anos, o sonho de Cabral ficou por cumprir, pois ele projetou claramente o que pretendia ver no chamado Programa Maior. O sociólogo guineense Miguel de Barros defende a necessidade de adoção de políticas públicas execuíveis para o desenvolvimento do setor da cultura na Guiné-Bissau. O responsável que falava na apresentação do novo álbum do músico Pachi de Rima criticou a inoperância do Estado guineense face a problemas que afetam este setor e apelou a um investimento sério na cultura, não enquanto um elemento de diversão, mas como um ativo económico que pode contribuir para o crescimento do PIB do país. Nós estamos num país que não tem um orçamento para a cultura. Não estamos num país que não tem política nacional de cultura. Este país deve acabar em 2023. Nós devemos refundar um outro país. Há um esforço enorme que está a ser feito em termos de produção cultural, mas que essa produção carece da valorização do Estado da Guiné-Bissau, mas também carece do investimento do povo da Guiné-Bissau. O Estado da Guiné-Bissau está em condição de financiar a cultura. O Estado da Guiné-Bissau não pode continuar a dar 75% do seu orçamento geral do Estado a órgão de soberania e as Forças Armadas. Isto não é cultura. A verdadeira cultura é quando nós trazemos a nossa capacidade criativa na construção da cidadania ativa e plena para a transformação da nossa realidade económica e cultural. Nesta mesma ocasião, o governo guiniense anunciou que prepara a candidatura da cidade de Bissau à rede das cidades criativas da Unesco. A informação foi avançada pelo ministro da Cultura, guiniense, na apresentação do novo trabalho do músico Patti de Rima. Composto por 16 faixas musicais, o novo trabalho discográfico do músico guiniense Patti de Rima foi apresentado no Centro Cultural Franco-Bissau-Guiniense. A ocasião serviu para o ministro da Cultura afirmar que a candidatura de Bissau à rede das cidades criativas da Unesco é uma oportunidade de mostrar as potencialidades do país em termos culturais. Esta realidade já começou a tomar corpo. Pretendemos que a sua montagem como realidade, como estratégia nacional, possa, portanto, também ser uma oportunidade para todos os músicos, como o Patti de Rima e demais outros, poderem trazer à luz do dia a nossa singularidade no contexto da música. Para o sociólogo Miguel de Barros, não basta só colocar o país na rota das cidades culturais, mas também criar condições para o avanço do setor cultural do país. Podemos colocar o país na rota das cidades culturais. Onde é que nós temos uma estrutura pública para fazer um concerto a sério? Onde é que há? Não existe. Portanto, o nosso esforço em termos de pensamento artístico e de difusão do nosso património tem que passar, em primeiro lugar, para salvaguardar o nosso património cultural. Em segundo lugar, pelo seu mapeamento. Em terceiro lugar, pela profissionalização dos atores. O novo trabalho discográfico do músico Patti de Rima trouxe de volta músicas cantadas há vários anos no estilo tradicional Tina e o artista explicou os motivos. Eu queria só, primeiro, trazer a salvaguarda da memória coletiva enquanto um elemento extremamente importante na questão da afirmação da nossa identidade, mas, no entanto, também resgatar aquilo que é a nossa música, a nossa essência. O novo álbum Terapia de Amor foi produzido pela editora do próprio artista, Gui Records, e pela Miranari Productions e contou com o apoio da RTP África. Chegamos ao final do Repórter África. É tudo nesta edição. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Fique bem. Tenha um bom fim de semana. Tchau. 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 Tchau.